Pra mim não era só ficar, só curtir e sonhar Meu coração queria mais que simplesmente brincar Agora eu preciso te ver, tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Falei de você, tudo bem? Tudo bom! Falando francamente? Falando franquissimamente! Deixa eu falar um negócio pra você, e aí? Esse show maravilhoso, tantas, um milhão e meio de pessoas Aguardando vocês e tantas outras pessoas que passaram por aqui Graças a Deus, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje Muito feliz, se sente muito importante também E que bom que hoje nós hoje podemos levar essa alegria Porque antigamente eu tava na minha casa e recebia essa alegria Essa força, esse incentivo Que bom que hoje a gente pode dar esse incentivo Pensamento sem fim, eu nem consigo dormir Mesmo sem você aqui, seu gostar está em mim Eu já nem sei se é amor, mas se você te amar eu vou É só você me levar Eu quero dançar o seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Muita gente esperando vocês Qual a sensação de levar tanta alegria pro pessoal? É um privilégio, é uma honra Assim, poder ver que a gente tava, tá batalhando, tá trabalhando também E que através da música a gente pode levar alegria Pode unir as pessoas pra elas verem que elas não estão sozinhas Em tudo que tá acontecendo E aí o coração, 200 por hora, como sempre, né? É, cada apresentação, cada show, cada atividade que a gente vai fazer É uma emoção diferente, a gente tá super feliz, super empolgada E a galera acho que tá fervendo lá fora, né? O teu coração deve estar 200 por hora Quer dizer, a cada show uma nova emoção Nova emoção, e é sempre muito legal Espera só um minutinho É sempre muito legal a gente unir forças É tudo que a gente puder fazer em prol das pessoas Unir forças, unirão E trabalho sempre pra todo mundo, dignidade Então vai lá pro show, leva muita alegria e muita energia, tá legal? Um GG! Tá doado em meu coração, eu não consigo te esquecer Foi amor de verão, mas tudo faz lembrar você Eu sei, não dá pra explicar O que é se apaixonar Pra mim não era só ficar Só curtir e sonhar Meu coração queria mais Que simplesmente brincar Agora eu preciso te ver Tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero conquistar você Eu quero tanto seu beijo molhado Teus lábios de mel Que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Quero tão esperto, seu beijo molhado Quero tão esperto, seu beijo molhado Pensamentos sem fim, eu nem consigo dormir Mesmo sem você aqui, seu gostar está em mim Eu já nem sei se é amor, mas se você te amar eu vou É só você me levar, eu vou Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim E se você quiser, se você vier, eu nunca vou esquecer Eu quero acordar, quero sonhar e só lembrar de você Eu quero tanto o seu peito molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto o seu peito molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto o seu peito molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto o seu peito molhado Eu quero tanto o seu peito molhado Eu quero tanto o seu peito molhado É impressionante assim A gente olhando do palco né Uma imensidão de pessoas É difícil falar A gente tava no palco Dava a sensação de que o palco ia decolar A gente ia sair voando É muita energia Aí como é que foi? Que sensação Cada show como eu tava falando com você Cada show é uma sensação É mas o carinho é único É incomum O carinho das pessoas Aqui os trabalhadores lá Vieram curtir um dia deles E diferente das crianças Que geralmente lotam os shows Mas o carinho E principalmente o respeito É único E a gente só tem a agradecer Por tudo isso Como a primeira vez Brilha a luna Oh 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 Mira que é bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Oh 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 Mira que é bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha Quero contar pro mundo tudo o que vi O mundo que leva e traz a minha ilusão Bate na alma, no meu coração Não, não me importa mais que horas são Vejo um rei na distância e o brilho desse som Foi um grande rei que me ensinou E um grande amor sempre vai chegar Se uma bela lua no céu brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o suco e poder bailar o suco com a primeira vez Brilha a luna Brilha a luna Oh 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 Mira que é bela Brilha a luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha a luna Oh 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 Jala, bim, bim, gorda, ale, jala, ban, jala, bin, jala, può! Brilha a luna, oh, 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 mira que ela Brila a luna, oh oh oh, uma bella luna sempre vai brilhar Brila a luna, oh oh oh, mira que bella Brila a luna, oh oh oh, uma bella luna sempre vai brilhar Brila, brila a luna, oh oh